O pai já deu noção de uma violeta chamada Beatriz. Caralho. Só se você jogar naquele fora. Que escrai. Olha que filha da puta, velho. É, escrai sim. Dorme pra você ver, nós estamos na mesma casa, meu irmão. Isso aqui não é internet, não. Olha, fica de jeito aí. Eu vou lá, porque eu tenho pessoas pra agredir aqui. É, mais um dinossauro de uma Beatriz. É isso. É, mais um dinossauro de uma Beatriz. É, mais um dinossauro de uma Beatriz.